Olê, 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 a cada dia espera do meu sol, a saída do sentimento, o amor de falar! Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, pra gente falar sobre o nosso Vasco da Gama, e o vídeo de hoje é específico, nós vamos falar sobre uma entrevista dada pelo presidente Alexandre Campello, falando sobre a sua candidatura a reeleição, então antes de tudo, corre aí, deixa o seu like se puder, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilha, traz a galera aqui pra conhecer o nosso conteúdo. É galera, ontem foi noticiado aí pelo Papo na Colina uma entrevista dada pelo Alexandre Campello falando sobre, respondendo, melhor falando, algumas perguntas feitas ali pelo Papo na Colina, né? Nós destacamos algumas perguntas aqui, respondidas pelo presidente atual do clube e candidato à reeleição, principalmente relacionadas aí a algumas questões como salário, como reforços, né? O que que tem de diferente aí na chapa do Campello, o que não tem nas demais, o que o diferencia dos demais candidatos, né? E vamos aqui ao primeiro tema, né? A situação é a seguinte, foi perguntado pra ele sobre a questão do planejamento imediato para solucionar atrasos de salários e dívidas do clube, né? E aí, ele respondeu da seguinte forma, a gente vem trabalhando para colocar os salários em dias, nós já reduzimos bastante o passivo que existia em relação ao momento em que assumir a gestão e entendo que o ano de 2021 vamos conseguir colocar os salários definitivamente em dia para que isso não volte mais a acontecer. Às vezes, vamos assistir. Seria cômico se não fosse trágico, né? Essa atual gestão teve que parcelar em 12 meses salários e direitos de imagem, né? No começo desse ano, iniciamos 2020 devendo 3, 4 meses de salários atrasados e mais quase que 10 meses de direito de imagem dos atletas. E atualmente estamos com a folha de junho paga, tem aí julho e agosto. Ainda aberto com os atletas, tem as parcelas do acordo também que estão aí a vencer. E além disso, tem 3 meses de atraso de salário de funcionários do clube, né? Então, é esse tipo de proposta que o senhor Alexandre Campello traz, prometendo aí o pagamento de salários a partir de 2021 em dia. Então, e esse ano? Nós estamos no mês de outubro. Nós ainda temos outubro, novembro e dezembro para afindar o ano, sendo que a gente está devendo 5 meses de salário, 3 para os funcionários e 2 para os atletas? Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários, posso estar equivocado aqui na minha colocação, né? Mas vamos adiante, né? Vamos adiante também foi perguntado aí para o senhor Alexandre Campello sobre a questão, a quinta pergunta é relacionada aí ao que ele pretende implementar, né? De filosofia de jogo específico, se ele tem alguma filosofia de jogo específico, né? Ou algum tipo de treinador que ele goste mais, né? E aí, o senhor Alexandre Campello respondeu aí a essa quinta pergunta da seguinte forma, né? A filosofia de jogo que pretendemos encontrar e que temos trabalhado é de um jogo de futebol ofensivo, que é aquilo que o vascaíno espera do seu time. É um time que propõe o jogo, que joga para cima do adversário, sufocando o adversário, e é para isso que a gente vem trabalhando. Essa é a filosofia de jogo. Em relação ao treinador, eu acho que precisamos cada vez mais de um treinador moderno que tenha conhecimento, que consiga transitar bem com seus pares, com a comissão técnica, que tenha um bom nível de diálogo com a comissão técnica para que consiga sempre ter os melhores resultados. É, galera, difícil não ficar sem sorrir, né? Lamentável aí. Eu peço até desculpa para você, porque eu sei que a situação é trágica, né? Um time, ano após ano, mais enfraquecido do que o outro, né? Cada ano que passa, a gente fica naquele... Eu, particularmente, gosto do início do ano, né? Porque é época de especulações, montagem de time, mas nos últimos dois, três anos, tenho ficado realmente indignado, porque quem acompanha as notícias do Vasco entende que a notícia começa especulando o jogador no clube e diz que fechou com o outro, né? Então, tem sido a nossa realidade. A gente fez um vídeo aqui falando sobre isso. Mais de 36 jogadores foram contratados por esse candidato aí que vos apresenta para a reeleição. E nem 20%, né? 30%, melhor falando, desses atletas foram aproveitados no Vasco. Talvez oito, nove nomes, né? Aí foram, de fato, importantes para essa campanha aí do Campello como presidente do Vasco, né? Eu tiraria aí, talvez, o Fernando Miguel, o Castan, o Guarim, o Rossi, o Max Dobbs, que foi importante para a gente quando chegou no clube, o Benítez, o Thales, o Germancano, né? Então, alguns atletas aí a gente até pode considerar que foram interessantes. Os demais, só atletas realmente que não tinham condições de jogar no Vasco. Então, que planejamento é esse que o Campello fala que a cada ano vai montar um time mais competitivo e promete aí que talvez, talvez, em 2022, ou seja, daqui a dois anos, né? Ou 2023, daqui a três anos, a gente possa estar brigando por todos os títulos. O torcedor não aguenta isso. O torcedor tem colocado, mês a mês, três milhões no Vasco, através do programa de sócio-torcedor. A gente que encheu os cofres do clube das duas últimas campanhas levantadas do programa sócio-torcedor. E a gente quer ver um time competitivo, um time à altura do nosso Vasco da Gama. Um time que realmente entra em campo para disputar de igual para igual com qualquer adversário. A gente não tolera mais um planejamento como esse, que promete que a cada triênio a gente vai brigar por alguma coisa. Cadê o time competitivo que o Campello prometeu? Assim que entrou no clube em 2018, ele que entrou no clube brigando por libertadores. E se tratando de resultado esportivo, o Campello foi trágico. Essa gestão do Campello foi trágica. Vamos ver aqui alguns resultados, né? Primeiro acabou com o basquete, depois deu fim aos esportes paralímpicos. Nós nos tornamos a terceira força do Remo, né? Fomos vice-campeões cariocas em 2018. Fomos eliminados da Copa do Brasil em 2018, na primeira fase. Tivemos aí também a eliminação na fase da Libertadores, na primeira fase. Fomos, né? Um dos últimos ali no Brasileirão de 2018, salvo engano, foi a 16ª posição. Quase iríamos rebaixados. Foi um empate contra o Ceará, foi o que nos salvou. Fomos eliminados na primeira fase da Sul-Americana, no ano de 2018. Fomos vice-campeões cariocas em 2019. Fomos eliminados na quarta fase da Copa do Brasil de 2019, e também na quarta fase da Copa do Brasil de 2020, né? E, ano passado, tivemos uma colocação intermediária na tabela de classificação do brasileiro, né? Do ano passado, na 12ª posição. E esse ano, né? Pra fechar o caixão, sétimo colocado no Campeonato Carioca de 2020. Tá bom pra você? É isso que você espera de um presidente? Entregar esses resultados dentro de campo dessa forma, com o time competitivo que ele vem montando a cada ano? Você pode mudar isso. Você pode, nessa eleição, escolher alguém mais competente pra estar à frente do clube. Não estou aqui descartando qualquer possibilidade de candidato. Só estou te pedindo pra refletir. Eu mesmo não tenho candidato ainda, mas tenho uma certeza que o meu candidato não seria o Campeonato Carioca, né? Então, por tudo que fez, né? E por tudo que não fez pelo clube. Então, esses são os resultados aí, né? Que o Campeonato Carioca tem nos entregue durante esses anos aí de gestão, né? De gestão do Vasco, né? E aí a gente vai pra outras perguntas, né? A oitava pergunta é a seguinte. Pretende trazer algum jogador de peso para alavancar o marketing? Tem algum nome que você sonha em contratar? E a resposta do Campeonato faz a seguinte. Olha, temos trazido e vamos continuar trazendo jogadores que possam qualificar mais a equipe, sempre com o pé no chão. Pretendemos ainda, esse ano, trazer mais dois ou três reforços, mais investimentos mesmo, talvez só a partir do ano que vem, consigamos fazer. Aí fica, né? Aquela observação que a gente já fez em vídeos anteriores, né? Contratações de peso no Vasco, né? É reforço, né? O Erle, Raul, Max Lopes, Fernando Miguel, Castan, Lucas Mineiro, Barcelos, Bruno Silva, Bruno César, Valdívia, Leno, Cláudio Vinque, Vinícius Araújo, Lucas Perdomo, Lucas Cal, né? É, Catatau, Marcelo Alves, Guilherme Paredes, Carlinhos, Neto Borges. E aí, gente, alguns nomes aí que nem deveriam passar perto de São Januário. Que tipo de planejamento é esse? Que tipo de reforços de peso são esses que o presidente tanto promete? Ele que lá atrás tinha nos prometido que com 40, 50 mil, não lembro bem, mas com o máximo 50 mil de sócios torcedores, ele ia trazer um reforço de peso. E hoje a gente salva aí alguns atletas desse time, como o Castan, Fernando Miguel, o Germancano e o Benítez. Só. E os reforços que ele trouxe, por que que não joga? Por que que se demora tanto pra reforçar o Vasco? O Vasco que foi um dos clubes que não se reforçou durante a pandemia. Por que que se demora tanto e se traz tantos jogadores? Que não tem condições de atuar como titulares do clube. Se não fosse a base esse ano, estaríamos numa pior. Hoje já são seis atletas da base no time principal. Então se é pra contratar jogador bem a boca, deixa a base em campo. Um dos critérios aí, ou falta de critérios do Ramon, foi esse. Não relacionar atletas da base, insistir em improvisações, em atletas que não tem desempenho pra jogar no Vasco. E essa passividade toma conta do clube. O presidente não é cobrado pela principal torcida do Vasco. Pela principal organizada do Vasco. Não sei por que. E aí você me diz nos comentários. Até sei, mas não vou falar aqui. O presidente não cobra, o diretor de futebol. O diretor de futebol não cobra o técnico. E o técnico passa a mão na cabeça do jogador. Time praticamente escalado aí com algumas preferências em relação a alguns empresários. que emprestam dinheiro pro clube. E aí o Vasco fica nessa. Não evolui. Fica na mão de A, B ou C. Então o que a gente precisa não é isso, viu campeão? A gente precisa de propostas claras. E aí, pra fechar, a gente vai falar de propostas, né? Porque a última pergunta foi relacionada, melhor falando, sobre isso. Qual a principal diferença da sua campanha para as demais? Que pode fazer diferença nas eleições? A resposta do Campello foi a seguinte. A diferença da nossa chapa para as demais é que, enquanto as outras chapas prometem uma série de coisas, e aí projeto, papel, projeto escrito, aceita qualquer tipo de proposta. A diferença é que a nossa chapa, diferentemente das outras, vem executando tudo aquilo que foi planejado lá em 2017. Vem colocando de pé todo o planejamento, modernizando o clube, profissionalizando a gestão, ampliando o patrimônio, fortalecendo o futebol, e agora colocando de pé esse projeto de ampliação e reforma de São Januário. Essa é a diferença. Enquanto outras chapas têm propostas que poderão ou não ser colocadas de pé, a nossa vem colocando de pé tudo o que prometeu. É, eu discordo de tudo o que foi colocado aqui. Primeiro que o planejamento do Campello eu nunca entendi. não se paga salários, um esvaziamento de pastas, assim que assumiu e que nomeou os seus parceiros de gestão, acumulou muitas pastas aí, a do marketing, a de controladoria, diversas outras, Ficamos um bom tempo sem vice-presidente de futebol. Gestão profissionalizada com Alexandre Faria sendo nosso diretor de futebol, contratando uma série de jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. Um planejamento que não consegue captar recursos para pagar a folha de pagamento. Uma modernização de São Januário que no dia do aniversário do clube foi lançada com uma carta de intenção para assinatura, até hoje não foi assinada. Uma construção de CT que é necessária, isso não se discute, a gente já falou em outros vídeos aqui. Mas se não fosse a torcida, que é o principal patrocinador macho do clube, não teria saído do papel. Ele tanto fala aqui que tem chapas que estão aí com projetos que no papel pode tudo. E o projeto que ele teve com o CT só saiu do papel por conta da torcida, porque patrocínio não tinha, investidores não existiam. Então, é até triste falar isso, mas a torcida na intenção de ajudar o Vasco nos últimos 2, 3 anos tem incentivado o Campeão a achar que ele fez alguma coisa pelo Vasco. Discordo. Vai ter gente que vai me xingar por isso ou de repente discordar de mim. Mas eu respeito a tua opinião, mas não concordo. Acho que falta muita coisa aí a diferença da chapa do Campeão para as outras é que ele teve apoio da torcida e as outras talvez terão. Os projetos que ele está crucificando aqui por serem apresentados, prometerem muitos e fundos estarem ainda no papel, é porque não podem sair do papel se os outros candidatos não virarem presidentes. então, chega de falácio, haja, mostre o que você realmente fez pelo clube porque você fala demais, não tem transparência, a gente não sabe onde foi aplicado alguns recursos, o Evander foi vendido e o resto da participação do Vasco evaporou. Fred Lopes saiu da tua gestão, Campeão, falando que a venda do Paulinho tinha sido feita às escuras, outro que também não merece estar na política do Vasco, Fred Lopes, esteve em vários canais aí do YouTube falando mal do Campeão, falando mal da gestão do Campeão, chamando a gestão do Campeão de obscura, incompetente e agora está junto aí com o Campeão nessa chapa rumo certo. Que rumo é esse? Hipocrisia? Deu até delegacia as discussões aí, algos entre os dois e agora estão abraçados em eventos, em campanhas para a reeleição do Campeão. Parabéns aí, é essa política aí que o torcedor aqui não quer mais. É esse tipo de político que o Vasco não precisa, que faz teatro e depois, pelo poder, estão abraçados e sorrindo na mesma chapa. Então essa é a nossa opinião aqui, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, tá? A gente precisava fazer esse vídeo hoje até para trazer a nossa opinião do canal, né? E aqui eu não estou fazendo campanha para político algum, eu só estou tentando, né? Dar mais uma opção aí para o torcedor enxergar como é que o Vasco é tratado, né? Não é com seriedade, torcedor, não é. Não é com seriedade. Você está vendo tudo aí, né? Então, obrigado pela atenção, fica com Deus e uma ótima sexta-feira para você. E aí E aí E aí